São João do Itaguaçu No interior do estado Perto de novo horizonte Lá fui nascido e criado Morava numa fazenda Distante do povoado Meu pai era retireiro Trabalhava de empregar É a minha obrigação Eu junto com meu irmão De tomar conta do gás Coitada da nossa mãe Com sua idade avançada Pra dar conta do recado Não dormia quase nada Levantava muito cedo Ainda de madrugada Ajudava no retiro No frio e na chuvarada Com sua bondade pura Encarava a vida dura Contente dando risada Fazendeiro proprietário Morava em outra cidade Só vinha no fim do mês Visitar a propriedade Confiava no papai Confiava no papai Pela sua honestidade Homem rico ter dinheiro Mas pobre de vaidade Eu insisto em dizer Eu insisto em dizer Que ainda está pra nascer Patrão dessa sua vida Mas no mundo tudo passa Tudo fica para trás Somente a grande saudade Que eu sinto não se desfaz Aqui dentro deste peito Cada dia aumenta mais Saudade da irmandade Dos meus queridos pais Pensando vejo a fazenda Sinto o gosto da merenda E o cheiro dos animais Eu esco da merenda Música Fcel Strike Fru O que é isso?